Prezados alunos, prezadas alunas, que honra estar mais uma vez aqui com vocês e que honra estar aqui na presença da professora Fernanda Tavares, nossa professora da Gran Faculdade, seja bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui novamente, muito obrigada pelo convite. E hoje, na live, nós traremos uma pauta sobre a questão relacionada ao trabalho remoto. Certo, professora? O que nós vamos falar sobre o trabalho remoto hoje? Bom, existem muitas conversas em relação ao trabalho remoto, então isso tem sido cada vez mais parte da nossa rotina e o trabalho remoto busca novidades, formas de aplicação para que esse modelo atual de organização do trabalho funcione de um modo compatível com o interesse da organização e o interesse dos colaboradores. Porque não é fácil, né? Não, não é fácil. Professora, como líder, nós precisamos pensar em nossos alunos, nossas alunas que estão vendo a nossa live. Preciso entender que nessa flexibilidade, eu preciso como organização ou como líder trazer resultados. Achar um equilíbrio. E aí, qual é exatamente a palavra-chave? Como buscar esse equilíbrio, professora? Pois é, existe, assim, muita expectativa do equilíbrio e ele, como nós falamos anteriormente, é uma fase de adaptação e de maturidade, né? Então, as organizações, elas têm buscado ferramentas que ajustem essa necessidade. O que a organização precisa para poder manter a funcionalidade do trabalho remoto e como as pessoas podem se encaixar nesse trabalho, nesse modelo de trabalho, trazendo produtividade, satisfação, bem-estar. Então, existem algumas ferramentas e modelos que guiam essa forma de desenvolvimento do trabalho remoto, né? E quando você trouxe uma questão aqui, né? Alguns modelos, algumas ferramentas, o que você poderia trazer para nós a respeito dessa questão? Então, os modelos são técnicos, né, científicos, estruturados, para que eles sirvam de base, para que cada organização escolha o seu modelo da forma como for compatível para ela. Então, nós temos um modelo que ele é denominado o modelo SCARF, S-C-A-R-F. E o que esses cinco itens querem dizer? É uma forma de analisar ali o trabalho, uma ferramenta de suporte da organização que vai reconhecer ali as contribuições das pessoas, tá? Então, o status de trabalho dela vai ser reconhecido ali diante de vários itens que são estipulados como o fator de atividade de rotina daquela pessoa. O próximo é a certeza. Tem que trazer para a organização muita clareza das informações. O outro é a autonomia. Qual o tanto de autonomia que o gestor vai passar ali para aquele ambiente remoto de ajuste de tarefa? Então, tem autonomia que vai ser possível disponibilizar para esse modelo de trabalho ou não tem um nível de autonomia. Isso vai ter impacto positivo ou negativo. Depois, nós temos o relacionamento. Como que vai ser vislumbrado o potencial de relacionamento dessas pessoas que estão em trabalho remoto? Como é que nós vamos promover essas conexões? E o fator de justiça? O equilíbrio entre carga horária, a estabilidade daqueles que estão no presencial, com a organização e o ajuste para não ter aquele impacto de quem trabalha menos, quem trabalha mais. Então, é um modelo, é uma ferramenta. Vou repetir para vocês que é SCARF. Então, as letras dela determinam esses itens que eu disse. E você coloca ali dentro de uma perspectiva da área de recursos humanos e elas conseguem instalar essa forma, esse sistema e ele tem como supervisionar e gerenciar o trabalho remoto. Então, esse é um dos modelos. Interessantíssimo. E eu acho que vale a pena numa próxima live, professora. Já fiquei aqui pensando como que nós podemos levar isso, mostrar para os nossos alunos a prática do SCARF. Eu acho que vale a pena a gente pensar numa live só para a gente falar de cada uma dessas ferramentas. Qual seria a segunda? Então, nós temos agora a busca do modelo de equilíbrio e bem-estar. Então, mais uma forma de trazer as pessoas, essa forma ela busca as pessoas que estão no trabalho remoto, virem para o presencial para ter uma conversa, entendeu? Ali de ajuste da importância do equilíbrio, do que está acontecendo lá no seu ambiente, o que você está precisando lá naquele seu ambiente de trabalho e não deixar que fique tão, assim, tão remoto. Então, essa busca do modelo de equilíbrio e bem-estar é mais uma contextualização também do Departamento de Recursos Humanos que convoca essas pessoas para estarem presentes, mais assim, com um cronograma sistemático para saber como é que está a flexibilidade do horário, essa questão do ajuste da família dentro de um contexto de trabalho de home office. Então, assim, é uma conversa. É como se fosse uma entrevista sistematizada, com um cronograma, para trazer esse equilíbrio dentro da possibilidade do trabalho remoto. E eu trago um exemplo, não exatamente como você comentou, mas as pessoas precisam se conectar, precisam estar conectadas, e existem muitas maneiras hoje no trabalho remoto das pessoas se conectarem. E também, essa questão da proximidade de, em algum momento, colocar essas pessoas próximas para que o contato físico, o olhar, a conversa, não só através de ferramentas digitais, mas também aconteça. Nós que trabalhamos aqui na modalidade digital, nós teremos um encontro loguinho, professora, e que nós já estamos muito felizes, né? Olha o sorriso. Nós estamos todas juntas, as professoras, para poder trazer questões que possam trazer um equilíbrio no nosso trabalho, que a gente possa fazer alguns ajustes. Então, tudo isso é muito importante, não é? Então, e nessa questão que nós estamos tratando aqui, eu trouxe essa primeira ferramenta, que é a SCARP, que ela é quantitativa. Certo. E esse modelo de equilíbrio e bem-estar é uma ferramenta empírica, né? Um contato que a gente desenvolve, um fluxograma de acompanhamento, de encontro com as pessoas. E tem um que eu esqueci de falar, que eles implementam a desconexão digital, tá? Que ele entra nesse modelo de equilíbrio em relação ao trabalho remoto. Tem ali uma política de conversar com as pessoas, qual é o momento que ela realmente vai estar desconectada daquelas suas funções, para que a pessoa consiga se autogerenciar. Porque nós sabemos que o trabalho remoto gera um descontrole na carga horária. Então, algumas organizações têm se preocupado em falar, olha, esse é o seu momento de desconexão. Então, isso é muito importante dentro desse modelo de equilíbrio e bem-estar, tá? E eu até, estamos indo para o final aqui da nossa live, mas tem algumas práticas, eu até falei do descarte que a gente poderia trazer, mas não me contive. Algumas práticas que a gente pode já trazer para os nossos alunos aqui, deixar o gostinho do quero mais. Sim, assim, tem as pesquisas que nós já somos, né? Acostumadas, você fala que o nosso trabalho aqui é, e elas são muito importantes. Então, assim, nós colocamos disponível no sistema da empresa práticas de avaliação, que coloquem o retorno ali de como as pessoas estão se sentindo nesse trabalho remoto. Então, tem métricas de produtividade. Então, nós temos muitos modelos no mercado que podem ser aplicados. O próprio avaliação de desempenho, né? Que você consegue vislumbrar ali o potencial de trabalho e resultado entre determinadas épocas das pessoas ali naquele ambiente de trabalho remoto. e a gente consegue entender, olha, pulando, produziu mais nessa época, produziu menos nessa época, ele está distante. Hora de convocar, chamar para aquele nosso encontro presencial e ajustar essas modalidades de avaliação, vamos dizer assim. E o feedback, né? Que é muito importante que seja também em um modelo online, mas que ele aconteça, para que as pessoas estejam ali conversando sobre tudo que está acontecendo no trabalho remoto. Isso é muito importante. Não existe um único modelo. Então, nós vamos ali conversando e trazendo aquilo que for melhor e mais compatível para as organizações. Principalmente quando a gente fala nessa questão de equilíbrio, né? E depende muito da organização, do modelo, do momento que a organização está vivenciando. Então, ter essas práticas dependendo daquilo que precisa realmente aplicar. Exatamente, trazem muitas vantagens, pode ter certeza disso. Então, assim, nosso tema, trabalhar com a flexibilidade ali, entender qual é o equilíbrio e sempre pensar nos resultados. Então, nós estamos num ambiente de trabalho que tem uma expectativa. Então, é preciso sim, avaliar com as ferramentas, colocar ali uma avaliação, trazer o retorno positivo para todos os envolvidos, mas dentro de uma perspectiva de resultados, né? Fernanda, eu quero agradecer aqui a sua presença por ter trazido esse tema tão importante aí para os nossos alunos, para as nossas alunas e esse aprofundamento para que a prática possa estar ligada ao que os nossos alunos e alunas veem no conteúdo, na biblioteca digital e possam utilizar isso já no seu ambiente profissional ou num ambiente que logo, logo vai ser esse ambiente profissional desses nossos alunos. Exatamente, essa é a nossa expectativa. Exatamente. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Fernanda, muito obrigada. Foi enriquecedor. Muito obrigada. Estamos sempre disponíveis. Ok. Tchau, tchau, gente. Até. Até.